Esse é o canal do Tico Caralho, só lançarraba Nunca contei com a sorte, sempre contei com a Glock Fuzil na bandoleira, todo dia esse é meu porte Sabe que nós tá forte, por isso se amarrar Você sabe se tá na minha Glock, fica no sardão Você sabe se tá na minha Glock, fica no sardão Você sabe se tá na minha Glock, fica no sardão Você sabe se tá na minha Glock, fica no sardão Pra fora e me mama, me mama pra fora Tem, 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 tá pros criar de SP Tem, 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 vem foder com NPC Se quiser toca toque, se quiser toca toque Nem pensar de lançar mais homem, caralho Perda por um homem, pra pros criar de SP Tem, 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 tem Pra fora e me mama, me mama e bafora Pra fora e me mama, me mama e bafora Pra fora e me mama, me mama e bafora Pra fora e me mama e bafora Nunca contei com a sorte Sempre contei com a Glock Fuzil na bandolera Fuzil na bandolera, todo dia esse é meu porte Pra fora e me mama e bafora Tem, 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 tá pros criar de SP Tem, 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 vem foder com NPC Se quiser вниз, tem, 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 tá Se quer tá cat等, se tu quiser ta taxa Nem pensar de lançar mais homem, caralho Perda por um homem, pra nos criar de SP E aí E aí E aí E aí